Olá, bem-vindos a mais um dia do Advent of Code, hoje é o dia 9, vou passar a fazer um resumo neste dia que se chama Ponte de Corda. Então, passando a história à frente, aquilo que nós temos é uma corda pequena com dois nós, representados aqui por T e H, Tail e Head, e aquilo que nós temos como input, passando um pouco mais à frente, é uma lista deste tipo, que eu até tenho aqui à direita aberta, com 2.000 entradas, que é uma lista de instruções de como a cabeça da corda, como o nó cabeça, se mexe. Portanto, R, U, L e D é Right, Up, Left e Down, para direita, cima, esquerda e baixo, ele move-se este número de espaços em uma matriz bidimensional, ou seja, uma grelha bidimensional. E, então, aquilo que nós temos é como a cabeça se move e a cauda vai acompanhar a cabeça, segundo umas regras que eu já passo a explicar, e aquilo que nós temos que fazer é fazer um simulador, portanto, movimentando a cabeça e simular também como se mexe a cauda em relação a isso. Então, aquilo que nos é indicado do problema é que a cauda precisa sempre estar em contacto com a cabeça, ou em contacto direto, ou uma diagonal imediatamente adjacente, ou na mesma posição em que, neste caso, o H está sobre o T, o H cobre o T. Caso isso não aconteça, se, por exemplo, neste exemplo em que a cauda e a cabeça começam juntos, se o H, se o Head, se a cabeça se mexe uma posição mais para a direita, então o T irá andar uma posição para acompanhar a cabeça. A mesma coisa, se a cabeça andar para baixo, se andar na mesma coluna, o T irá andar uma posição nessa direção para acompanhar a coluna. Se isto, se ele estiver na mesma linha ou na mesma coluna, caso ele esteja numa diagonal, por exemplo, assim ele está a tocar, está tudo bem, mas a partir do momento em que a cabeça avança um, então a cauda irá andar uma diagonal para mais perto da cabeça. Ou seja, neste caso, avança daqui para aqui e fica novamente a tocar na cauda, na cabeça. Se ele estiver assim, anda uma diagonal para cima. Então, as regras são essas, a cauda move-se, tem que estar sempre junto à cabeça, se estiver na mesma linha ou coluna, anda um prazo para a esquerda, direita, cima ou baixo, na mesma linha ou coluna. Se não estiver na mesma linha ou na mesma coluna, tem que andar uma diagonal em direção à cabeça. E então, esta é a parte 1, hoje o enunciado era bem grande porque tenho aqui um exemplo bem detalhado, eu não vou ler o exemplo agora, mas aquilo que nós temos de responder é quantas posições a cauda passou. Temos que ir guardando as posições da cauda, temos que saber por onde é que ela passou e no final temos de contar quantas foram essas posições. Então, essa é a parte 1. A parte 1 ficou bem simples aqui, ou seja, tratamos do input, como sempre, e depois temos um simulador. E este simulador faz a abstração do que é que nós temos que calcular. E o que é que nós temos de calcular? Então, temos aqui uma estrutura que tem a posição da cabeça e a posição da cauda, ok? Esta posição tem só qual é a linha e a coluna, é uma estrutura bem simples. E depois vamos guardar a lista de posições que a cauda passou. Havia uma forma, uma estrutura mais óbvia, talvez, de guardar esta coisa, que era construir uma matriz bidimensional, booleanos, por exemplo, ir marcando quais são as posições que já passou, mas isso vai ocupar muito espaço, além de nós não sabermos qual é a dimensão do mapa. Então, a forma mais indicada de fazer isto é guardar um set, ou seja, uma lista de posições únicas. Como o Go não tem isso, a forma idiomática de fazer isso em Go é guardar um mapa daquilo que nós queremos guardar, portanto, um mapa de posições, neste caso, para uma estrutura vazia. E então, temos aqui uma espécie de um set de posições já visitadas. E então, a única coisa que temos de fazer é, por cada movimentação e por cada um dos passos, os passos são feitos individualmente, temos que pegar na cabeça e fazer um movimento dessa cabeça, portanto, andar com a cabeça segundo a direção que nós temos, depois, aquilo que temos de fazer é mover a cauda seguindo as regras de movimentação de cauda na direção da cabeça. E depois, no final, temos que fazer um update das posições já visitadas pela cauda. O que é que isto significa? Este move head, aquilo que vai pegar é, consoante a direção, vai incrementar a coluna ou a linha consoante a direção que temos. E é só isto que faz, ok? A movimentação da cauda é um pouco mais complexa. Em vez de seguirmos muitos conceitos matemáticos, fomos aqui com alguns if-else. Então, aquilo que nós fazemos é saber a diferença entre as linhas e entre as colunas, para saber se for positivo está numa direção, se for negativo está na outra, e quantos pontos de diferença é que tem. E aquilo que fazemos é, se a distância, o absolute value, portanto, se for menos 1 é 1, se for menos 2 é 2, etc. Se os valores absolutos forem menores ou iguais a 1, ambos, significa que eu não preciso de mexer porque ela está em contacto. Então, faço um return. Caso a linha seja a mesma, ou seja, a diferença de linhas seja igual, aplico aqui uma condição, se for maior do que 0, diminuo, se for maior do que 0, aumento. Isto tem a ver com se faço cabeça menos cauda ou cauda menos cabeça. Isto foi tudo devisto durante a live. Caso contrário, se a diferença de colunas for 0, eu tenho que mexer na linha. Caso contrário, ele é uma diagonal, porque não caiu em nenhum dos casos anteriores. E se ele é uma diagonal, então aqui eu verifico qual é o quadrante da diagonal. Se ele está em uma diagonal cima-esquerda, faço uma coisa. Se ele está em cima-direita ou baixo-direita ou baixo-esquerda, faço outras. Então, tenho aqui as quatro condições. No final, faço um pânico porque não é suposto ele chegar a este caso. Então, voltando agora atrás, aquilo que eu faço então é mover a cauda e depois eu faço este update tail trail nesta estrutura, que é um mapa de posições, novamente um set, posições únicas. E aquilo que eu faço é apenas se ele não existir neste dicionário, se esta chave não existir neste dicionário, eu adiciono a chave. É só isto que ele faz. E então, no final, devolvo o tamanho do dicionário. Quantas chaves ele tiver, significa que é o número de posições que ele visitou. Só tenho que ter cuidado para inicializar o dicionário com a primeira posição onde ele está, porque essa posição não iria ser contada no futuro, ou poderia não ser contada no futuro. Então, a solução da parte 1 é essa. Voltando agora para a parte 2, a ponte rompe-se e você cai, etc, etc. Mas agora, em vez de termos uma corda pequena só com 2 nós, o objetivo é uma corda grande com 10 nós. E então, vamos ter uma corda que se vai movimentando da mesma forma, mas nós movimentamos a cabeça e aquilo que vai acontecer é que o nó anterior vai se movimentar, portanto, o nó 1 vai se movimentar com a cabeça, o nó 2 vai se movimentar dependendo da posição onde está o nó 1 e por aí adiante. A cauda é o nó número 9 e aquilo que nós temos que fazer é determinar quais foram as posições que a cauda passou, portanto, o nó número 9. E então, o primeiro exemplo não era muito explícito, então temos um exemplo maior que a corda se vai mexendo desta forma, portanto, começa a corda aqui, ao fim de uma posição a corda vem toda para aqui, por aí fora, umas posições mais à frente faz isto, então, se determinarmos os pontos, as posições por onde a cauda passou, temos aqui o exemplo de darmos estas posições, e então, o que é que nós fizemos? Aqui na parte 2, voltando aqui atrás, opa, a parte 2 é muito semelhante à parte 1, mas em vez de usarmos um simulador, usamos outro simulador, um parque 2, que não é muito diferente da parte 1, em vez de considerarmos um nó cabeça e um nó cauda, inicializamos uma lista de nós, uma lista de posições dos nós, portanto, 10 nós, e é assim que nós criamos 10 nós, temos ainda o mesmo trail, tail trail, portanto, as posições, aquele dicionário de posições por onde a cauda passou, temos novamente os moves, por cada step de cada move, vamos mover a cabeça, que neste caso é um nó 0, e a diferença é que, em vez de movermos diretamente a cauda, percorremos cada um dos nós, e por cada um dos nós, começando no segundo nó, portanto, no índice 1, aquilo que vamos fazer é mover, portanto, este i começa com 0 e vai até 8, aquilo que temos de fazer é mover, por exemplo, o nó 1, com respeito ao nó 0, usando a mesma função que tínhamos atrás, porque ela funciona bastante bem neste contexto, e depois de mover todos os nós, fazemos o update, usando o último nó, usando a cauda, então, tudo o resto, as funções são exatamente as mesmas, a única coisa que precisámos de mudar foi este simulador, para contar, então, com mais do que dois nós, e esta é a solução do dia 9, usámos uma coisa que, nós temos de começar a fazer um bingo do advent of code, que ele normalmente tem muitos problemas que são usadas com as mesmas soluções, e neste dia temos de usar uma solução de implementar um set de coordenadas visitadas, ou seja, neste caso, um mapa de coordenadas visitadas. E foi este o dia 9, juntem-se para ver as soluções dos outros dias, se puderem acompanhar a live, onde eu faço o pensamento em voz alta de como chegar a estas soluções, e analisar algumas alternativas disponíveis. Venham no próximo dia, e até à próxima.